E a justiça determinou que a Federação Norte Rio Grandense de Futebol devolva ao estádio Juvenal Lamartine ao governo do estado. Por isso, a nossa convidada hoje aqui no estúdio é a procuradora de defesa do patrimônio público, Marjorie Madruga. Bom dia, procuradora. Muito bem-vinda aqui à TV Tropical. Bom dia, Mara. Bom dia ao telespectador. Doutor, ontem aconteceu uma reunião lá no gabinete civil, lá na governadoria. Essa reunião foi para definir o quê? O prazo para essa devolução foi instituída na decisão do juiz. Qual é esse prazo? Aliminar saiu semana passada, na sexta-feira. O juiz determinou o prazo de 60 dias para que a Federação devolva ao estado, o estado Juvenal Lamartine. Sob pena de devolução compulsória. Entendi. É uma reintegração de posse? É esse o termo correto? Eu queria que a senhora me explicasse, né? E também explicasse ao telespectador, fizesse até um breve histórico do que está acontecendo lá com o Juvenal Lamartine. Sim, perfeito. O Juvenal Lamartine, ele está num regime de permissão de uso, que é um instituto jurídico de caráter precaríssimo, onde o estado permite que um particular, uma entidade, possa usar um bem público por determinado tempo. Mas, como eu falei, é estado precário. A qualquer momento o estado pode solicitar esse bem de volta, certo? O Juvenal Lamartine, ele foi cedido desde a década de 30. Então, essa permissão, ela está mais do que vencida há muitas e muitas décadas, na verdade. Tem prazo para esse processo? Tipo, ah, vamos fazer aqui a renovação, tipo de 10 em 10 anos? Não, você pode renovar, mas não houve essa renovação. Então, a situação da federação lá é uma situação de irregularidade, porque ela hoje não tem nenhum amparo legal para permanecer lá. Ademais disso, aconteceu uma coisa muito grave, que nós constatamos numa vistoria feita no ano passado, é o nível de depredação em que se encontra o Juvenal Lamartine. O Juvenal está totalmente depredado, não houve cuidado por parte da federação, que ocupa o bem há tantas e tantas décadas, de ao menos cuidar e preservar. Qualquer pessoa que recebe um bem, mesmo em regime de aluguel, ele se preocupa em cuidar, né? Você tem a obrigação de devolver o bem no estado em que você recebeu, e esse cuidado não houve por parte da federação. Toda a parte hidráulica e elétrica está danificada, né? Todos os vestuários estão destruídos, os sanitários também estão destruídos, a arquibancada antiga, que é a parte histórica, que era toda de madeira, com cobertura de madeira, também está no mesmo processo de deterioração, inclusive a cobertura em cima foi totalmente retirada, nem consta mais lá, nem existe. Então, assim, é impossível que você use um bem, um bem que não é seu, público, que você não pague nada por este bem, e que você ainda destrua um bem que é da sociedade, porque o Juvenal Lamartine é da sociedade. Também houve, em dezembro de 2014, uma decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, transitada em julgado, o que significa transitada em julgado, que não cabe mais recurso nenhum. Então, só resta... Lembra o Supremo, procurador? Para nada. Transitou em julgado, acabou e pronto. Só resta o Estado cumprir a sua decisão judicial, e é o que o Estado está tentando fazer desde o ano passado. O governador determinou que o Juvenal Lamartine seja recuperado e seja requalificado para voltar ao uso da sociedade, como ficou determinada a decisão judicial, que o Estado tem o dever de recuperar o bem e reestabelecer seu uso, não se desviando da sua destinação histórica, que sempre foi voltada aos esportes e à cultura, portanto, ao lazer de gênero. E vocês fizeram várias vistorias lá. Eu lembro que no ano passado, a gente acompanhou aqui na TV Tropical, mostrou fotos, mostrou vídeos, né, que retratava exatamente isso. E esse foi o ponto inicial para que o Estado quisesse aquela estrutura de volta? Sim, foi o ponto definitivo, digamos assim. Sim, até porque nós precisamos cumprir a decisão do Tribunal de Justiça, que está transitada em julgado. Então, aí é uma decisão judicial, né, e foi dentro dessa perspectiva de cumprimento da decisão que nós pedimos para entrar no imóvel, tivemos inicialmente bastante resistência por parte da federação para poder entrar no imóvel e fazer as historias, porque nós precisávamos fazer os levantamentos técnicos, hidráulicos, hidráulicos, elétricos, a parte estrutural para ver em que estado se encontrava as arquibancadas de cimento que tem lá. Então, assim, mas depois conseguimos entrar e a partir daí nós notificamos administrativamente a federação para que ela desocupasse o imóvel sobre todas essas alegações aqui que eu estou trazendo para você. E mais, administrativamente, ou seja, amigavelmente, mas a federação se recusou a deixar o imóvel, o que nos obrigou, obviamente, a judicializar a questão, ou seja, entrar com a ação de reintegração de posse, que é a ação própria para quem é proprietário do bem e tem a posse desse bem esbulhada, ou seja, tomada irregularmente por um terceiro, né? Então, o estado, ele é o proprietário e com o proprietário ele tem a legitimidade, o poder e o dever de retomar o bem a qualquer momento. Nesse novo processo, existe a possibilidade da federação recorrer ou não? Sim, existe ainda a possibilidade da federação recorrer, ela pode recorrer para o Tribunal de Justiça do estado, mas é o mesmo Tribunal de Justiça, é bom lembrar e salientar, que determinou que o estado recupere o Juvenal Lamartine e que o devolva à sociedade. Entendi. Qual é o projeto do estado em relação àquela área, né? Estou falando muito em um parque, né? Como é que vai funcionar esse parque? Sim, a ideia nossa do governo, que o governador autorizou e já era vontade dele, que coincidiu com a vontade da Procuradoria-Geral do estado, que há alguns anos nós já defendemos a ideia de que ali vire uma área pública, em uma praça-parque, nós sabemos da carência que há na cidade de Natal de áreas públicas abertas, de lazer, de praças e parques. Então o governador determinou que ali se transforme numa praça-parque. Vamos lembrar que essa decisão judicial do Tribunal de Justiça, que determinou que o estado recupere o bem e o requalifique para devolvê-lo à sociedade, também reconheceu o Juvenal Lamartine como o bem do patrimônio histórico, cultural da cidade de Natal. Ou seja, isso é uma espécie de tombamento judicial. Ou seja, aquilo que é histórico tem que ser preservado. Não se pode demolir toda a estrutura do Juvenal para se fazer o que quer. Então nós vamos adaptar a estrutura existente a uma praça-parque, voltada para atividades esportivas, onde obviamente o futebol vai ter um lugar de destaque, por fazer parte da memória e da história do próprio Juvenal. A ideia é que seja construído um museu do futebol, ali, que haja campo para as crianças brincarem e jogarem futebol, que é uma coisa que a cidade não tem. Mas que paralelamente a isso, outras atividades esportivas também possam usar aquele espaço e atividades culturais também. Essa é só uma ideia ou esse projeto, né? No papel ele já existe. Não, esse é um conceito que foi desenvolvido pelo Estado e que nós estamos trabalhando com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do Departamento de Arquitetura, e o IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, que estão sendo instituições parceiras. Esse instituto que foi aquele que fez até aquele projeto lá de Mãe Luísa. Isso, também trabalhar na Arena do Morro, que você está falando, trabalhar na Força. Exatamente, ali é onde teve aquela cratera, né? Ah, não, não, não. É da cratera de Areia Preta. Exatamente. Da cratera de Areia Preta. E eles foram bem parceiros, eles deram os projetos. Eles estão extremamente parceiros, eles estão sendo, assim, muito companheiros do Estado e trabalhando nesse projeto conosco desde o ano passado. Então, eles elaboraram agora o termo de referência, porque o governador também determinou que a escolha do projeto seja feita através de um concurso público nacional. Essa é a forma mais democrática de se escolher um projeto, onde nós teremos a possibilidade de ter infinitas ideias de criatividade, de sustentabilidade, por par de todos os brasileiros, arquitetos do Brasil que queiram participar desse projeto. Então, isso vai ser um processo muito rico de construção do novo Juvenal Lamartini. Então, ontem a reunião foi justamente para fazer a apresentação do termo de referência, a segunda apresentação, nós estamos finalizando o termo, do termo de referência para vários secretários, para a equipe do governo que está à frente disso. Agora, o próximo passo será a realização de uma audiência pública, que deverá ocorrer ainda agora em agosto, até o final do mês, provavelmente na última semana. Até amanhã eu espero definir a data para dar toda a publicidade, porque é muito importante que toda a sociedade participe dessa audiência pública. E, em seguida, será elaborado o edital, porque esse termo de referência é para subsidiar o edital do concurso público. Ok, então, procurando. Mas eu acho que é muito importante, Mara, que a gente pense que a questão do Juvenal Lamartini, ela é muito além do Juvenal Lamartini. Ela está envolvida numa reflexão muito maior e muito mais profunda, que diz respeito a que tipo de cidade nós queremos, que tipo de cidade nós queremos habitar, qual é a cidade que nós queremos deixar para os nossos filhos. Nós queremos uma cidade automobilística, quando este modelo já está falido e comprovado que ela só compromete a qualidade de vida. Nós queremos uma cidade sem praças e sem parques. Nós queremos uma cidade onde o nosso direito de ir à praia e de viver o rio, tão generosamente dado pela natureza à cidade de Natal, não possa ser exercido. Nós queremos uma cidade sem memória, sem preservação do nosso patrimônio histórico e cultural. Eu tenho certeza absoluta que muitos, milhões, não querem. Então, assim, esse projeto do Estado, ele nasceu fruto de todas essas reflexões e é importante que toda a sociedade abrace, porque o que o governo está fazendo é devolver para a sociedade um bem que é público e que todos igualmente têm o direito de usar e não apenas um determinado segmento. Então, assim, esse projeto é inovador. As cidades precisam se reinventarem, sem destruírem o seu passado, sem destruírem as suas linhas históricas, né? Mas se reinventando e se humanizando, sobretudo. E a gente sabe da carência que Natal tem de espaços públicos de convivência. As praças são lugares de encontros, né? De criatividade. Não foi à toa que a democracia nasceu na Grécia, nas praças, né? Então, eu acho que também são lugares perigosos e talvez por isso encontrem tanta resistência também, né? Perigosos e sujos, então, assim... Sim, mas perigosos no sentido de que ele permite a união do plural. Entendi. Das diferentes classes, de diferentes idades, né? De diferentes culturas. Então, isso também falta na cidade. A gente tem que parar de querer guetizar os lugares. A praça é lugar de encontro, de encontro de todos. Então, eu acho que existe uma responsabilidade de cada natalense nesse processo, né? A responsabilidade na cidade que nós queremos e responsabilidade também no destino de Juvenal Lamartine. Porque é o gesto de cada pessoa, individualmente, que vai construir, reinventar ou destruir a cidade. Então, assim, eu gostaria de deixar um convite aqui a todos os telespectadores, a todos os potiguares... Olha, pra câmera 1 ali. Pra entrar conosco nessa luta de o JL e o Juvenal Lamartine, ele é nosso. E nós devemos lutar para que ele seja devolvido à coletividade. Ok, procuradora. Muito obrigada. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Mara, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, em nome do Estado do Rio Grande do Norte, a participação e espaço aqui. Muito obrigada. Muito esclarecedora a sua entrevista. Muito obrigada. Boa sorte.